O tempo vai passando, a galera vai chegando, vai se acomodando, você é em casa, não perde por esperar, daqui a pouco a bola rola. Será que dá? Fique de olho com a gente! Boa noite pra você, que tá chegando a partir de agora com a gente ao vivo na tela da EA Sports, e que noite é essa? Noite de futebol! Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. O jogo promete, promete muito, o clima tá incrível, vai começar mais um espetáculo do futebol. Acho que vai ser uma partida legal de acompanhar, Villani. Tô esperando um jogo aberto, com os dois lados buscando gol. Pra você, o time que começa jogando hoje, esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem nove na marcação. Com a bola... Pra desempatar, atenção! Gol! Pra jogar mais tranquilo, a partir de agora eles passam à frente no placar. Dá pra ver no replay como pegou bem na bola. Foi aquela finalização colocada, consciente, de quem sabe das coisas. E quem gostou demais foi o técnico, o Guga. Com um gol de vantagem, a vitória fica bem mais perto agora. Olha a festa dele! Mantenha a bola, usa o corpo. Que chance! Pra empatar! A capa com o perigo. Ele avança, tem apoio. Retoma na área. Boa, boa pra defesa. Boa, boa pra defesa. Emerson Santos. Emerson Santos. Emerson Santos. Bola cruzada, primeira trave. Pressão na marcação pra roubar a bola. Na bola, só na bola. Deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Para na marcação, o cruzamento tá bloqueado. O árbitro dá falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. Alô Galvão, cruza. Aqui é que sobe. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Olha a galera gritando, tem que bater. Mandou pro gol. Defendeu, impedindo o gol. Vai carregando no ataque. Cruzamento, é na segunda trave. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. Chance perdida. Não deu em nada. Recupera a posse da bola. Marcando na taulinha baixa. Marcando atrás, esperando pelo adversário pra tentar o contra-ataque. Ótimo desarme, interrompe o ataque. O árbitro confirma. Um minuto mais pra bola parar de rolar. Acabou. Final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. Foi um bom primeiro tempo. Eu, pelo menos, gostei dessa figura. E você, Caioba? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou, tá valendo a vitória parcial. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Vai conduzindo com a bola no pé. Perdeu. Matou o ataque. Pode avançar. Sobra campo pelo lado. Tentou cruzado. Parou na zaga. Substituição. Jogo parado. Corta, afunila a jogada. Tenta proteger. Disputa firme. Toma a bola no campo de defesa. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais 30. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Jogo parado para a substituição. Perde a bola. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Vai conduzindo a bola. Bola alçada na área. Pelo alto. Sobe a bandeira. Impedimento. Tava adiantado. Atenção. Tem alteração em campo. Conduz bem já no campo inimigo. O jogo está parado. O jogo está parado. Vem a alteração. Vai bem. Desarma na defesa. Recuperação de bola e ainda dá tempo para o gol de empate. A torcida sente o momento e empurra o time para frente. Sem chance para o marcador ele vai embora. Que lance. Olha o empate. Que chance. Se eu vi essa bola dentro do gol que bloqueio. Valeu a pressão já perto do gol. Boa proteção da bola. Despaixa a bola dali. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória magra até aqui. Na insistência, a última bola do jogo. Recuperam a posse da bola. E o árbitro dá dois minutos mais. Tem opção de passe. Olha só. Falta pesada. O árbitro está de olho. Acabou. E diante da galera. Que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. O jogo ficou aberto até o apito final. Guga. A vantagem foi mínima. Até por isso. A derrota dói ainda mais. Olho no destaque da partida. Caioba. Gostei. Boa partida dele. Vilani. Teve a felicidade e a competência. Para aproveitar a chance. E meter o gol que valeu a vitória do time. Se me. Tchau. Obrigado por assistir.